O Plano Agrícola e Pecuário 2014-2015 vai destinar mais de 156 bilhões de reais em financiamento. Um dos setores que vai contar com investimentos é o pequeno negócio brasileiro. Produtores rurais se reúnem em cooperativas para reduzir os custos e melhorar os lucros da produção. Nessa cooperativa estão armazenadas quase 2 mil toneladas de soja e outras 900 toneladas de milho. De 120 agricultores do Distrito Federal e de Goiás. Os grãos armazenados nesses silos têm os mais diversos destinos. O milho, por exemplo, vai para Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia. Já a soja, que é um produto de exportação, tem um caminho bem mais longo a percorrer. Vai para fora do país, direto para a Europa. Segundo o presidente da cooperativa, o sucesso desses agricultores só aconteceu porque eles se uniram por meio da cooperativa. Principalmente para dividir os custos de armazenagem. O custo de armazenagem, ele é alto, é secagem, é armazenagem. Facilita-se fazer dentro da cooperativa que você vai diluir, vai ter um uso maior e esse custo vai ser diluído entre todos os associados. Quando você tem vários médios, vários pequenos produtores se juntando e se unindo para você fazer esse sistema, seja de comercialização, seja de venda de produto ou seja de sistema de compra de produto, ele é fundamental porque ele deixa aquela economia regional mais forte. Então, vamos lá, vamos lá.